Essa aí foi a época que eu voltei da China, que eu acordei muito lá. Nossa, como tá diferente. Ah, eu tava falando da China que eu fiz uma dieta, né, pra ir pra China com 15 anos. Uma dieta pra ir? Pra ir. Por quê? Fiz uma reeducação alimentar, porque meu booker falou assim, Mari, perde um pouquinho de peso porque a China é complicada. Já sabia, né? Então, perde um pouquinho de peso pra você ir com uma folga, porque aí se você ganha um pezinho lá, um pezinho lá, você tá tranquila. Aí eu falei, tá bom. Aí fiz uma dieta, fiquei, na época, não, acho que eram 54 quilos que eu fiquei. Hoje eu peso quase 60, então eu viajei com isso aqui, com as medidinhas, tudo bonitinho. E aí eu cheguei na China, né, gente, viajando sozinha, pra uma cidade grande. Nunca tinha viajado pra fora, de avião, de tudo. Vendo aquele monte de comida, fast food, né, porque a gente passava o dia inteiro fora fazendo casting. Nossa. Então, assim, a gente ficava, juro, era das 8 da manhã até a hora que tivesse casting. E eram 10 castings por dia que a gente tinha. E andando de salto. E de salto, com o saltinho na mochila. Nossa, eu lembro que eu fui com uma, eu não tinha bolsa, né, na época, a minha prima Carol, que eu morei, me emprestou uma mochilinha da Pfizer, que o meu primo é, ele era CEO da Pfizer, né, eu é ainda, e aí ele tinha essa mochilinha, ela me emprestou pra eu viajar e era o que eu usava pra ir nos castings, com o boizinho da Pfizer aqui, escrito Pfizer. E era o que eu ia nos castings, porque eu não tinha ainda dinheiro lá pra comprar uma bolsinha, né, depois eu consegui. Então eu ia com essa mochilinha, eu levava o saltinho e era o dia inteiro fora. Então eu não tinha tempo pra comer direito, a gente comia o que tinha ali. E aí, eu morando na China, eu ganhei aí meros 15 quilos. Em quanto tempo? Nessa época, em 3 meses, 4 meses. Em 3 meses, 15 quilos? É. Até o final, 6 meses. Mas tu comia, você comia o quê? Não, eu comia. Massa? É, eu comia massa, tipo, no café da manhã eu fazia um baldão, assim, achava que tava arrasando, saudável, de aveia com banana, bastante pasta de amendoim, só que não era pasta de amendoim de hoje, e é calórica a pasta de amendoim, né? Era aquela pasta de amendoim que tinha açúcar e jogava mel, mas é um pote desse tamanho, assim, ó. Aí, comia muito fora, e a gente, na China, eles pagavam pra gente fazer, tipo, uma presença VIP nas baladas. Então, pra eu conseguir dinheiro, pra eu conseguir computador, essas coisas pra falar com a minha família, porque eu não conseguia conversar com eles, porque eu não tinha nada lá fora. Então, eu queria arrasar fazer esse dinheiro na balada, que a gente ganhava, tipo, 150 dólares só pra ir. Só que a balada tinha restaurante, então a gente comia muito todos os dias. Pra fazer o... Muito. Forrar a barriga. Forrar a barriga. Era a entrada, era o prato, era a sobremesa, era a bebida, é tudo. Então, todo dia, imagina, não dormia direito, porque ficava na balada. Tinha que ficar até as duas da manhã. Então, assim, fui ganhando meus 15 quilinhos aí, foi difícil.